Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai maquiar as babies na inspiração da Milly Produções. Um beijo Milly Produções se você estiver assistindo o vídeo. Um beijo Milly, muito fofa, eu quero ficar muito linda. Eu também Milly, beijo. Milly, eu quero ficar muito fofa. Eu também. Eu quero comer. Nossa, Luluca, você só quer saber de comer? Mano, eu quero só saber de comer, eu gosto de ficar bem linda hoje. Bora pro vídeo, então. Mas quem vai começar maquiando? Eu quero começar, mamãe, porque eu sou a mais bonita. Eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Vamos começar com as beijas das Milly. o que que você quer passar em você? eu quero um cor de rosa bem bonito biloto atenção, eu quero ficar a mais bonita não quero ficar sem Alice vai ficar morrendo de inveja Mãe, eu quero passar um rosa bem bonito, brilhoso, mais lindo do mundo hum, que gostoso, bem celoso mamãe é bem celoso tomala que a minha melhor amiga Clala passe esse também o mamãe, passa na minha bucecinha também, que nem as boguleirinhas eu quero ser boguleirinha também, as boguleirinha eu vi no youtube que daí a gente é boguleirinha e é um duque de beleza ah mamãe, ai que lindo pessoal eu fiquei, tô ficando muito linda já está pronta pronto, agora é a vez da outra vou pegar a Alice, é a última agora é minha vez mamãe eu quero bem bonito mamãe, escolha um bem bonito maminha nossa, tô brilhoso pessoal vou ficar uma gatinha e se vocês estão gostando desse vídeo não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal que ajuda muito ajuda muito pessoal deixa o like e agora a mamãe vai passar batom com a luceboguelinha também com a luceboguelinha com a luceboguelinha uma bateria passa com o pincelzinho isso mamãe ai que linda vai ficar bem fofinho mamãe agora minhas bebês estão prontas agora é minha vez Lívia qual cor de sobra você quer? Mãe eu quero uma bem brilhosa. Brilhosa? Então eu vou escolher duas cores ou uma? Duas cores. Azul? Deixa eu pegar aqui. Que bonitinho. Que engraçado. Agora a rosa. Bem pink. Olha como que tá lindo. Agora o outro lado que é da mesma cor? É a rosa. Agora o que você quer? Qual batom você quer? Quero dar esse brilhoso. E outro? Esse pra a bochecha? É. Falo ser bogeirinho. Eu vou passar depois um pouquinho de bruxo. Daqui é pra firmar o bruxo. Sabia, filha? Agora a gente faz. Hum, tá celoso? Agora a gente vai pôr um pouquinho de bruxo rosinha. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha como que tá ficando linda, pessoal. Agora? Agora essa está pronta, perfeita. Ai, que linda. Agora é a próxima. Pronto. Porca linda, mamãe? Nossa, maravilhosa. Olha, a minha amiga Manu vai gostar. Agora a última, a Sofia. Vamos tirar o bico, neném? Vamos, porque a mamãe, ó, não dá pra fazer maquiagem de bico? Não, vai ficar tudo porrada. Vamos, assim. Vamos, vamos. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá bom, eu tava só brincando. A mamãe, elas são lindas. Tchau, tchau. Tchau.